Salve, salve aí família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como sempre, já peço para você amassar o dedão no like, senta o dedão no like, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, pelo menos de 2 a 3 vídeos diários aqui no canal com muitas novidades da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, se você deixar o sininho ativo em todas as notificações, assim que a gente enviar vídeo com novidades, o YouTube vai te priorizar, vai te entregar esse conteúdo. Muita gente fala aí, pô Pedrão, não estou recebendo seus vídeos, o que está acontecendo? É isso aí, a plataforma é embaçada. E também se você puder deixar um comentário aí, estou aqui, salve Pedrão, que dessa forma o YouTube vai ver que você está engajado e vai te enviar também. Tudo aí em primeira mão no seu celular, no seu computador, vai enviar as notificações do Resenha Alviverde, beleza? Agradecendo aos novos inscritos, muito obrigado galera pela força, estamos juntos sempre, tá? E que noite ontem, rapaziada? Que belíssima quinta-feira hoje, depois de uma vitória, belíssima vitória fora de casa. Pelo primeiro tempo eu falei, ixi cara, acho que o Palmeiras vai voltar pelo menos com um empate. Aí no segundo tempo o Palmeiras foi um rolo compressor, né? O Palmeiras que amassou o Serro Portém estádio lá estava cheio, né? Aliás, eu quero falar mais uma vez de um fato aí que aconteceu. Cara, não podemos deixar passar, né? Então assim, falando do jogo, o Palmeiras traz uma grande vantagem para o jogo da volta. Claro, temos que ter pé no chão, né? Temos que ter tranquilidade, muito foco. Mas assim, estamos quase lá nas quartas, né? E para quem falou que o Palmeiras pegou um grupo fácil na Libertador, pô, o Atlético empatou lá com o Emelec, mano. E aí, vão falar o que será, hein? O que será que vão falar? Bom, eu quero trazer uma dica para você. Você que quer ganhar em dólar, só assistindo vídeo, só por assistir vídeo, primeiro link no comentário fixado. Tem o comentário fixado aqui embaixo? Tem o link aí? Clica no link, tá? Que você vai ganhar dinheiro, vai ganhar em dólar, apenas por assistir vídeo. É, primeiro link aqui do comentário fixado, beleza? E rapaziada, com essa vitória de ontem, belíssima vitória, o Palmeiras na Libertadores chega a 19 jogos invictos. É, recorde atrás de recorde, né? É o time com mais participação, é o time com mais vitórias, com mais gols, mais tempo invicto aí fora de casa, 19 jogos, 19 jogos espetacular, o que vem fazendo a equipe de Abel Ferreira nessas últimas temporadas. E o Palmeiras é um forte candidato ao título. Imagina, cara, o Palmeiras conquista aí, como é que vai ficar a rivalzada, hein? Como é que vai ficar esses jornalistas todos aí? E, nossa senhora, então o time de Abel, cada vez mais, cada jogo que passa, vai entrando mais ainda para a história, né? O Verdão está embaçado, hein? E, por falar em entrar para a história, Rony, Rony Rústico, é, com os dois gols de ontem, o Rony ultrapassa Zico, tá? O Zico tinha 16 gols na Libertadores, e o Rony aí igualou nada mais, nada menos que Edson Arantes do Nascimento ou Pelé. O Pelé que tem 17 gols na Libertadores e o Rony também, o Rony igualou aí os números de gols de Pelé. Só o tempo dirá quem foi melhor, Pelé ou Rony Rústico? Quem será o verdadeiro rei do futebol, hein? Rapaziada, o Rony voltou a ser decisivo ontem com gols de Rony aí, Murilo, zagueiro artilheiro. Aliás, a zaga do Palmeiras é artilheira, né? O Palmeiras fez um 3x0 aí pelo primeiro tempo. Volto a repetir, não estava botando muita fé, mas segundo tempo aí o Palmeiras passou o carro e fez uma grande vantagem, trouxe uma grande vantagem lá do Paraguai para o jogo da volta, tá? Só um parêntese aí, porque novamente eu tenho que falar. Novamente. Ontem no jogo do Palmeiras foi aí, foi visto aí um torcedor, tem imagens, torcedor novamente imitando o macaco. Aconteceu na terça-feira, no jogo do Corinthians e Boca, eu falei aqui, né? E voltou a acontecer ontem, torcedor do Serro imitando o macaco, fazendo gestos de macaco, tendo atitude racista, voltado aí para a torcida do Palmeiras. Até quando isso? E a Comebol vai cruzar os braços? Aí todos os jogos lá eles colocam, na terça ainda falei, colocaram lá a mensagem, não o racismo, basta de racismo, fica as placas lá de publicidade, basta o racismo. Aí vão aplicar uma mutinha para o Serro, tem as imagens do torcedor aí, que se julga torcedor, é um animal, é um animal, tem merda na cabeça, racista, safado, né? Aí vai aplicar uma mutinha no Serro e nada mais vai acontecer, porque a Comebol só quer dinheiro, só quer dinheiro. Tem que excluir o clube, tem que excluir os clubes que os torcedores tiverem essa atitude. Não dá mais, chega gente, chega, ficar com mensagenzinha antes do jogo, Comebol, não dá. Vocês só querem dinheiro? Ah, vai punir o clube, o clube vai ter uma punição. Chega, basta realmente, façam valer o que vocês colocam lá. Basta o racismo, basta de racismo. E outra, prender o cara, prender o cara. Por menos ontem aí, tá certo que são as leis lá do país, lá do Paraguai, um grupo de torcedores do Palmeiras que estava tomando as cajibrinas em volta ali em torno do estádio, não puderam assistir o jogo. É, ficaram lá num camburão, eles entraram num camburão da polícia lá do Paraguai, foram, não sei se chegaram aí para um presídio, mas estavam num lugar lá, eu vi alguns vídeos, até o rapaz falando que ali era a quadra onde o Ronaldinho Gaúcho ficou preso, onde o Ronaldinho jogou. Não sei se foi o presídio que ficou preso o Ronaldinho Gaúcho, mas enfim, os caras não puderam assistir o jogo. Os caras não puderam assistir o jogo porque estava mamada, certo que as leis lá do... O cara estava tomando a cajibrina, eram as leis lá do... São as leis do Paraguai. Mas e para a atitude desse safado aí, desse animal? Nada vai acontecer. E aí, Comebol, de novo? Outra vez eu volto a repetir aqui, falando, né? Volto a falar desse assunto lamentável. Lamentável. Eu quero só ver o que a Comebol vai fazer. O Palmeiras soltou uma nota oficial. Mas isso daí não adianta, gente. Isso daí não adianta. É complicado, cara. Eu acho que... Bom, é melhor eu ficar quieto. Quero só ver como é bom. O que vocês vão fazer, tá? E, rapaziada, atacante aí do Verdão recebeu proposta do Fenerbahçe e já comunicou a Leila sobre o seu futuro. Trata-se do atacante Dudu, o Bachola e camisa 7 do Verdão, que tem contrato com o time paulista. Até 2023, era um dos pedidos do Jorge... Do técnico Jorge Jesus, do técnico Jorge Jesus, a diretoria do Fenerbahçe. Os turcos chegaram a conversar com os representantes do atleta mais diferente do que foi em 2020 quando o xodó da torcida Alviverde pediu para sair. Dessa vez, o Bachola negou o convite e afirmou estar feliz no atual bicampeão da Libertadores. Segundo o portal turco Fotomac, eu acho que é. Falamos esses dias aqui, né? E a oferta era pesada, hein, rapaziada? O jogador de futebol, um dos alvos... O jogador de futebol estrela, um dos alvos de transferência de Jorge Jesus, tomou sua decisão. Então, Dudu já avisou aí a diretoria do Verdão que fica, né? O Fenerbahçe, ao mesmo tempo que procuravam ponta de lança eficaz nas balizas, iniciou contatos para o jogador de futebol que Jesus queria. O time turco ofereceria um salário astronômico para Dudu. Vocês lembram quanto que eu falei aqui que era? Dois milhões de reais para o Bachola, tá? Mas o Dudu recusou aí se transferir para o Fenerbahçe. Afirmou que o motivo era que está muito feliz no Palmeiras. E a gente já tinha falado aqui, né, que o Dudu queria encerrar a carreira no Palmeiras, está muito feliz, quer conquistar mais títulos. Então, assim, rapaziada, Bachola fica no Verdão, né? Bachola tem tudo aí para conquistar mais títulos essa temporada. Fez uma partida até que legal ontem no primeiro tempo, deu o passe aí para o segundo gol do Rony. Espero que ele retome o seu bom futebol, porque nos últimos jogos tinha caído um pouquinho de produção. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Não se esqueça, se você quer ganhar em dólar, só por assistir vídeo, primeiro link aqui, comentário fixado, só clicar lá, mano. Clica lá e faz acontecer, tá certo? Rapaziada, mais tarde eu volto, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, compartilhe nossos vídeos aí e avante palestra.